Você é? Prazer, senhor. Primeira vez que eu venho aqui. Ah, primeira vez? Mais que minha mãe, do Maricá. Caravão do Maricá. É um prazer. Não tem preço pra pagar os moradores pra todos. Minha família é racional. Pra mim é um prazer. E falar nisso, senhor João, o menino que mandou perguntar pro senhor é o seguinte, tem o DVD no 33 que o senhor tá falando. Que a pessoa leu os mil livros. Levou. Aí depois, se a pessoa parar de ler, a imunização racional solta todas as partículas da pessoa? Quanto tempo? Se a pessoa já leu mil livros, ela não solta. Só enquanto não completa os mil livros. Se a pessoa tá lendo todo dia, mas ainda não completou os mil livros e parou de ler, aí ela para. E pegar e devolve porque já pegou. Agora, se a pessoa já leu os mil livros e parar de ler, aí ela não solta mais. Mas fica esperando a outra. É assim. A imunização. A imunização é a luz racional. A missão dela é essa. Ganhar nossas partículas, que estão nascendo lá. Mas ela sabe muito de você. Mas eu digo assim, por exemplo, a última vai ser um exemplo. Vai ser sempre a do sol? Não. Não existe isso, não. Não tem sequência, não. Ela pega tudo. De acordo com o que dá na telha. Nem telha tem. É, é, é. Senhor João, eu tava... Eu passei lá, só que eu tava reparando, em 180, eu percebi que eu leio. Não tinha. Quando eu cheguei pra ler, não tinha. Aí eu fiquei com medo de parar a leitura. Aí eu tô indo... Aí eu vi o senhor falar num áudio passado que quando eu parar de ler um tempo, o senhor volta no primeiro volume e lê. Mas quando a pessoa para de ler. Nesse caso não precisa. Não, não precisa. Eu posso ler o 180 mesmo. Aí você vai pra frente. Aí você anotou que pulou o 180, né? Ah, não, não. Aí você vai lendo. Quando der uma folguinha, aí você vai e pega o 180, lê, depois continua onde você faz. Aí você só pede uma dúvida porque... Eu comprei um chamado... Não sei se eu comprei duas vezes, se eu li já ele. Aí eu vou fazer um... Aí eu vou dar uma olhada. Se eu não li, eu posso ler normal então, né? Sim, é, lê normal. É só quando a pessoa para de ler. Aí passa um ano, dois anos. Ah, tá. Aí quando a pessoa... Por exemplo, ela parou de ler no 250, um exemplo. Aí passou dois anos sem ler. Aí ele vai voltar a ler. Aí quer pegar de onde parou. Aí pega o primeiro volume, dá uma lida pra... refazer as coisas. Aí continua no calor. Nesse escala. Ah, tá. Aí eu posso levar uma... Se eu levar duas vezes, gerando um 180, aí eu volto para o dentro. Sim. Por favor. Então, no caso, se eu puder explicar melhor sobre a diferença entre as partículas e a essência. Porque ficou um pouco assim, porque as partículas foram o quê? Que saíam dessas partes quando houve a formação? Não, as partículas é a origem de lá. Do sol, das estrelas. Certo. Porque tudo é racional. Tá. Essência do ser humano. Nós temos a nossa essência. E essa essência é racional. Essa nunca acaba. Tempero e pureza que a gente tem. E é através dessa essência que faz a ligação com a planície racional. Nós. A imunização põe as partículas e cada um de nós está ligado no eletro magnético. Tá. Só que essa partícula é racional. É a origem dela. Aí leva para a planície racional. Porque tudo veio da planície. Sim, mas quando a gente nasce, essa essência que foi o nacional, a gente fica no espaço. Sim, a essência. A essência da matéria. É. A essência da matéria é racional. Sim. Todos nós. Então, quando a pessoa nasce, ela fica no espaço, tem um local dela e dela fica. Mas ligado a gente? Não. Não tem ligado a gente. Ah. É a nossa essência. É a nossa ligação com a planície racional e a nossa essência. Aí você vai lendo, né? Lendo, estudando o livro. Aí você se liga através da essência racional à planície racional. Mas aqui na Terra. Aqui na Terra ainda. E aí como a energia racional da fase, desenvolveu todas as outras essências. Que tudo é de origem racional. Então está tudo pronto. É a energia da fase. Certo. E quando há transformação, a energia do aparelho, se junta ela lá em cima? Não. Não. Ela fica separada. Fica separada. Quando a pessoa morre, aí o povo vai transformar. Vírus. Vírus invisível. Vírus energético. Energia. Aí vai para o espaço. É. Tem duas energias eletromagnéticas que correspondem a você. Aí vai esperar a natureza determinar para nascer. Isso é o rosado da vida. Isso. Aí quando a natureza determina para nascer, aí vem um habitante. Juntos. Vem três energias. É. A eletromagnética e o habitat, que é uma energia racional. Para nascer. E nossa essência fica aqui. Diferente. A essência fica sempre lá. A essência é só uma substância diferente. Diferente de fluido. Diferente de energia. João, o que o senhor quis dizer com função do desenvolvimento do aparelho? As funções. As funções. No último DVD, o senhor colocou assim. O raciocínio para a desmaterialização do habitante. E do aparelho. A função. Ah, sim. Alegria. Eles perguntaram o que é o desenvolvimento do raciocínio. O que é? Então, para o raciocínio. Que é a grândula genial. O desenvolvimento dela é a desmaterialização do habitante com o aparelho vivo. Com o aparelho vivo. E para nós, seres humanos, é o aumento da capacidade de realizar funções. E o que que significa essas funções? Ajudar a salvar a humanidade. Mas o que que engloba isso? O que? É. Você vai ter aquele aumento de capacidade. Para tudo. Mas que capacidade, seu João? Porque até agora... Não, ele não está pronto ainda. Quando ele é pronto, você vai saber. Ah, não. Que capacidade que é essa? Meu Deus do céu. Que é só lapidação. Não. Ele não está ligado. Está ligado a lapidação. Ah, não. O pai está demorando muito para eu poder agir. Eu estou ficando injuriada. O que ela está fazendo? Ah, não. Eu estou indo. É. Aí estava sobrando para mim fazer as perguntas. Entendi, foi nada que você falou. A prova não trouxe. Acho que é a Fernandinha mesmo. Na sua amiguinha anterior, acho que foi em 93, não me engano, ele fala sobre a ligação com a leitura dos mil livros, que fala sobre o assunto do que nós estamos estudando. Você tem que ter um curso, né? Conhecidos e desconhecidos. São desenvolvidos dentro da cultura racional. Perfeito. E quando chega a uma certa passagem, se liga ao potencioso universal. Poderia explicar melhor isso que eu entendi bem? O potencioso universal é o conhecimento racional. Todo conhecimento racional, o que um sabe, todo sabe. O que Deus, que é o racional que Deus sabe, e você se ligar ao potencioso universal, você sabe. É o conhecimento racional. É a consciência positiva. Sim, mas fica em um dos cantos do caixão superior. Sim, formou em divisão. Com a descida da planície, formou as divisões. Certo. E você está se formando na Universidade Federal do Mundo Racional, que é o conhecimento racional. Mas e se ligando ao potencioso universal? Porque você adquire todo o conhecimento, tudo. Sim, mas aí você já está ligado, né? Sim, é ligado. Isso aí é ligado. É ligado à energia racional. E no caso também... Mas isso é você aqui. Você da Terra, você se liga a todas essas divisões. Perfeito. Até o mundo racional, né? E é o mundo racional. Certo. E no caso do contexto universal também é onde fica o tribunal racional? É o tribunal racional. Que faz julgamento de qualquer coisa. Ninguém paga sem dever. No caso, são dois tribunais? O daqui da natureza e esse tribunal racional? Esse tribunal racional é uma coisa. Certo. A natureza é outra. A natureza é eletro-magneto. Tá. O tribunal racional é racional. Tá. Esse que comanda tudo. Aí orienta a natureza. Orienta o ato inferior, orienta a natureza. Sim. E a natureza transmite para as suas ferramentas. Pode-se dizer assim que dentro do que a gente conhece aqui na justiça seria uma segunda instância? Para se recorrer a um tribunal, uma coisa assim nesse sentido? Então, mas tudo isso aí foi durante isso aqui. O ousado da vida. Tudo isso aqui. Sim, mas ali você pode interceder... Mas depois de você se ligar à energia racional fica tudo uma coisa só. Tá. Mas para você não... Mas enquanto você não se ligar ela não tem acesso, por exemplo? Faz o julgamento. Mas eu digo assim, a interceder em relação as suas dívidas com a natureza não, né? Não, não. As dívidas não. Tá. Mas é o tribunal que faz o julgamento. Seu João. Foi então o que a moça falou aqui. Do seu anel para cá a gente percebe que realmente foi feito um grande trabalho para a nação doutora nacional. Mas ao mesmo tempo, eu pelo menos percebo que... Tá havendo uma grande, assim, evolução da parte das religiões. Isso aí, no caso, com o nosso trabalho que é feito, existe assim uma possibilidade de... Tipo assim, uma barreira de atrapalhar divulgar na... Não, não atrapalha não. Divulgar o trabalho? Não, não. Está crescendo demais, né? Então, pode atrapalhar, se for divulgação, enquanto as coisas não acontecem. Aí a gente tem que encarar como lapidação. Encarar como lapidação. Porque você vai fazer uma divulgação, a gente pode encontrar uma pessoa que é revoltada, não quer saber. Ainda fala mal de mim. A gente sabe que é necessário. Mas você não vai discutir, não. Não vai discutir, não. A gente sabe que é necessário, né, claro. A religião, se não fosse ela, não estaríamos aqui hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que, como se fosse assim, eu vou ali divulgar isso. Dez vai ali divulgar o conhecimento da religião. Aí, tipo assim, é uma interferência. Não existe isso. Um processo normal. Interferência? Sempre tem, né? Sempre tem. Porque eu acredito que, conforme as coisas estão se aproximando, a gente sabe de hora, eu acredito também que o mundo aí mesmo, eles também querem chegar para poder, tipo assim, se eu puder pegar, eu vou pegar, né? É, só que todas essas religiões, essas coisas, tudo é do magnetismo. Pois é. Do eletro magnetismo. Então, eles vão vir trabalhar também quando tiver, sentir que as coisas vão... Não, as coisas vêm apertando. A parte invisível sabe. É. A parte do aparelho é que não sabe, precisa da gente divulgar, mas a parte invisível sabe. Então, ela não... Toda vez ela sabe, né? Ela sabe onde põe o dedo. Não é assim, não. Agora, para nós é lapidação. Porque você quer que todo mundo pegue no livro. Ah, claro. Então, não é assim. Mas isso aí está caindo. Porque antigamente, era muito mais. Tinha muito mais. Mas era tudo mais ou menos regulado. Como de 1935 para cá, vem caindo. A religião? É. É. É porque realmente a gente... Aí a pessoa se apela para tudo. Mas cada esquina tem uma igreja, seu João? Pois é. Mas é o magnetismo. É porque é para impressionar, né? Acredito eu, né? Tipo assim, né? Não tem problema, né? Pois é. É magnetismo. Mas isso aí... As coisas relacionadas acontecendo, acabou. Porque todos aqueles que estão lá vão ver as coisas relacionadas. Aí vão pegar. É porque... Por enquanto não está acontecendo. Aí não tem como ser provado isso aí. Ah, então o senhor quer dizer que mediante a humanidade vai ter provas e comprovações, né? E como o povo... Estudante quem não é estudante, quem não é estudante, quem não vê. Mas a senhora fala no livro que a pessoa é como santuamente? Quer ver, né? Quer ver. Aí vai ver acontecendo. Vai ver. Lógico, vai querer ficar igual. Quem não quer ficar bem, né? Aí tudo tem que fazer. Meu Deus. Mas, seu João, o senhor falou assim. Tem uma fomeguinha aí que estava ouvindo. O senhor falou assim. O povo só vai pegar com a propaganda da vunda. Então eu estou chegando à segunda conclusão. Não adianta a gente ficar divulgando. Claro que adianta. Adianta sim. Depois você vai ver que valeu a pena. Pra quem? Pra nós. Pra nós. Você está fazendo por onde? Mas isso foi divulgação. Mas eu não enxergo nada, seu João. O povo não quer saber de livro, não. Mas divulga. Então, essa orientação da natureza mais atualizada, vamos dizer assim, de esparramar, como o senhor fala no livro das pessoas, né? Ela tem que finalidade maior além do, aparentemente, seu colocar o livro na mão? Não. A finalidade é agora. É. Depois que as coisas começarem, todo mundo pega. Isso. Aí não tem mais, nem divulgação não tem. Porque todo mundo pega. Certo. Mas enquanto não acontece, há necessidade da divulgação. Você divulga. Depois você vai ver que tudo que você fez valeu a pena. Tudo que você fez em prol da cultura racional valeu a pena. Então, está tudo... Certo. Mas, por exemplo... Gravado. Essa entrada, vamos dizer assim, do livro dentro da casa, do lado da pessoa. Que o Arsons Perú fala que onde existe um livro desse, resolve os problemas mais implicados, né? É o livro Deus, né? Tem até uma passagem de um livro que fala sobre isso, né? Ele vai ter uma... Vamos dizer assim... Pra nem se entender, né? Ele vai encontrar as coisas... Ele vai se mostrar, vamos dizer assim... Vou dar um exemplo para a palavra fácil. Isso fica iluminado como... Pois é, quando acontecem as coisas racionais... É assim, mais ou menos? Não, não sei. Não aconteceu aí. O nosso querer é esse que todo mundo já pega, já acontece, já faz a propaganda bomba. É, o livro dele bem vai iluminar, vai ser uma forma de... Esparramar. É, às vezes assim, nesse sentido. Não sei se... Mas eles trabalham nesse sentido de... Como ele falou aqui, é... Eles estão vendo que o povo está ansioso para que a bomba... Propagando a bomba aconteça e outras coisas a mais. Aí em cima disso eles também... Ele que? O campo invisível? O campo invisível? Não, o campo invisível sabe. Sabe? Isso aí ele sabe. Eles têm prova e comprovação. Então por... É... Mas como ele é magnetismo... Ah... Quanto mais ele atrai gente para... As classes inferiores... Pra ele é mais... Pra ele... Pra ele comandar. É. Mas isso tudo isso é antes das coisas racionais acontecerem. Por isso nós estudando... Tá sendo esclarecido no livro... Então você tem que ter aquele cuidado. É estudar. O que você tem que fazer é estudar o livro. É. Entendendo ou não. Todo dia você lê. Ok? Seu pezinho de meia está pronto. É. Agora a bicharada atrapalha. Porque mais sabe da cultura racional. Sabe da verdade. Mas é fácil. Joga uma transmissão na cabeça do aparelho. E o aparelho vai fazer aquilo que está pensando. A gente aprende a se controlar, né? Lendo conhecimento, né? Você sabe de uma transmissão. Lendo aí. É extremamente uma situação que você não tem loja, né? Não. Tipo como o seu pai não. Bateu o palma não. Você não está esperando ninguém, né? É um exemplo. Então, se for pela loja, você nem atende, né? Pois é. Pois é. Então, o nosso trabalho é esse. De divulgar. De ler. É a nossa lapidação. É você ler. Reler. Estudar. Até se imunizar. Tem que se imunizar e não precisa ser mais lento. É. Divulgar. O que é que atrapalha? O povo invisível. Eles imitam até o disco voador. Então, mas e essa ferramenta que ela está falando? Quem que é? O ser humano. Os seres humanos. Prontinho para esperar o conhecimento. Aí, no dia que ele for divulgado, ele vai pegar o livro e... E tem uns que já estão lendo, camuflados. Entendendo realmente do que se trata. Não é religião, não é seita. Então, para poder eles começarem. Preparado pela própria natureza no rosado da vida. No rosado da vida. Do nasce e do rosto. Então, aí para fora. O Brasil é do Brasil para o mundo, né? Então, no Brasil já está bem divulgado. Mas lá fora... Mas aí estão tomando conhecimento. Tem uns que sabem o que é verdade. Mas lá no Brasil... Aquele paizinho. Só que esse paizinho é maior do que os outros lá. É, agora está se tornando mais respeitado também. Mais em evidência, né? Com a Olimpíada, com o Topa do Mundo. Essas coisas assim, né? Divulgando mais. Agora, eu tenho uma dúvida. A gente sabe que as cores, né? Constituição de cor foram formadas na cada degrau, né? A cor branca foi a primeira cor assim. E nós, estudantes de cultura racional, sabemos a importância da cor branca. Agora, a gente vê até hoje, né? A gente estava lá na praça e tinha um evento lá dos médicos. Fazendo aquelas campanhas de tirar tradição. Aquela coisa toda. E você vê que uma pessoa daquela não está nem aí para a cultura racional. Porque ela não enxerga a importância dela. O dono da cor branca, que está na mesma linha, no caso linha, porque é da mesma cor. Trabalha para a mesma cor. Ele não transmite para eles a cultura racional por quê? É, quem tem acompanhante, quem tem entidade da cor branca, ele vai transmitir para a pessoa fazer o vestimento de cor branca. Ah, então não significa que porque ele está vestido de branco, por ser uma profissão dele de médico, da área de saúde, que ele tem um acompanhante que seja da cor branca. É, não é isso? A pessoa tem, no mínimo, oito acompanhantes. É. No máximo quinze. Ah. Cada uma de uma cor. É. Ele está de cor branca aí? É por isso que fica essa briga. É. Ah, vou vestir um vestido, falar com a mulher. Vou vestir um vestido branco. Aí vem aquela transmissão. Não. Azul está na moda. Vermelha, cor do amor. E assim. Aí coisa na mulher. A mulher vermelha, ou então preta. É a cor do PK. Mas tem muita entidade de cor branca. Esses trabalham para cor branca. Certo. E tem muito verde, amarelo, azul, várias cores. Agora, dentro dessa parte das cores, a gente sabe que a capa dos livros do Cultura Nacional, o primeiro volume tem as cores básicas, as primeiras cores formadas. Branco, amarelo, azul. Só não tem verde que depois veio nos livros do histórico, né? Para formar as cores consagradas pela Cultura Nacional. Não é isso? E os outros livros da obra básica? Eles, um tem cor vermelha. Aquilo foi uma negociação que o senhor Manuel teve que fazer com o dono das cores dos comandos na época? A senhora não sabe, ele sabe o que faz vermelho, mas não tem de vermelho não. Não, não falei vermelho. Eu falei de outras cores que existem no livro da capa. Só que essas cores é da deformação. Marrom, né? Tem um... Segundo, terceiro... Todas essas cores é da deformação. É. Uma cor é uma deformação. Então, mas isso seria, no caso, para agradar os mundos também? Uma negociação? Tem que fazer de uma cor. Certo. Igual o Nostradão. É igual a natureza. Não chega aquela época propícia de ela fazer e inventar o avião. Aí tem que escolher um aparelho. E ela sempre deu vazão ao pessoal do Brasil. É. Aí, no caso, na evolução da fase funciona também assim, por exemplo. Ela precisa de um aparelho para poder alavancar a fase. Ela vai procurar dentro de um grupo que está mais ou menos no pelotão de frente, usando a linguagem assim. Mais adaptado. Mais adaptado é a da evolução, vamos dizer assim. Isso. Então, aquele mais preparado, adaptado, eu vou utilizar para aquela função aí da resposta da magra. As funções também, né? Seria nesse sentido. É. Porque nós estamos dentro de uma deformação. Tudo aqui é deformado. Quando você acha bom no texto, é deformação. Certo. Já o mundo racional é diferente. Já não entende nada disso. Por isso fica difícil. Entender o mundo racional. Pensa. E para o direito de reformar estudo, né? Aqui é o que você tem que fazer. Só estudar mesmo. Fazer. Até se chegar a ficar pronto para ser enxergado. Agora não tem que ser a previdência. Você vê o campo, vê como funciona, mas você entende tudo. Você entende tudo. Essa variedade de cores na deformação. É. Eu estava ouvindo. Eu estava ouvindo. Eu estava ouvindo um auditeiro. O senhor falou com relação a... Quando está chovendo, eu vivo e vivo. Eu gosto da chuva e tal. Ou seja, chama porta aberta de menta. Era tudo e tudo. Aí eu pergunto. E se ele não sair... No caso aí, você não está vendo. Mas prova algum álcool a gente, através da leitura, coisa... É o tempo de chuva. Aí está chovendo muito. É porque eles estão tudo dentro de casa também. É o que viveu ainda, né? Como você falou no auditeiro. Aí eles saem naturalmente ou... Para a chuva? É. Sim, por causa dos outros. A pressão dos acompanhantes da casa. Ah, está dormindo no carro, né? É. Eles têm que respeitar também. Eles entram ali e tal. Aí é outro mundo. É outro mundo, né? O espaço é outro mundo. Aí... É um mundo invisível que o ser humano não vê. Ah, tá. Que as consequências caem aqui. Nós somos os piores. Os mais sofridores são nós. Os aparelhos. Por isso, somos os primeiros a voltar. Com conhecimento. Se quiser por onde, somos os primeiros a voltar com o mundo racional. A gente olha pra eles. A gente acha que eles têm esfeito. Eles acham que eles têm esfeito também. Então, não há nada. Há, não há, não há nada. Mas rependo. Jolê disse assim a boa. Azulê accidentally Napoli. Jolê... Jolêzinho. É Jolê, contei a mãe. Refrimados. É o nome dele? É o nome dele. Ah, é? Jolê foi mais que colocou um apelimento de pôr Asulê. Agora, dentro desse assunto, se for permitido responder, o senhor falou que existe uma hierarquia, e o livro fala do campo invisível, do espaço, do campo do espaço. O senhor já falou em várias formas, vamos dizer, tem a questão de uma forma lá no triângulo da vergonha, então, não estou na forma, é o tamanho dele. É, a forma dele é aquela, vamos dizer, já se materializa daquela forma porque cresce muito, como o senhor falou. Não é quando se materializa, é a forma dele. É, desculpa, é, materializa não, é a forma dele. Mas, vamos dizer assim, dentro dessa hierarquia deles, como o senhor citou também na formiguinha anterior, o senhor fez uma descrição, que ele citou o próprio chileiro, e comentou no invisível que estava lá na hora, na formiguinha. Mas o senhor comentou aqui, até que, antes de 35, precisava de uma série de preparativos para ele entrar em contato com ele. Mas, agora não, esse chileiro está na fase racional, então, agora, tem que esperar. Mas, agora, o senhor fez uma distinção entre, no caso, a hierarquia existe, né? Agora, essa hierarquia que existe, é, o senhor pode explicar melhor? Ah, esse aí é entre eles. Não pode, não tem permissão. Só que a fase racional não tem nada disso. Você, o estudante, o racional, tem que ser respeitado. E, ali, tem que ir no rastrita. Certo. Tem que ver essa, então, conversa. Aí, vê que tem que ter um caixão. É. Por exemplo, aqui, ó, aí, no cantinho, ali, tem bicho, aí, que está desde segunda-feira, para parar comigo. Desde segunda-feira. É. Não olhei nem para a caladeira, ainda. Está na geladeira. Não, na geladeira, aqui. Cadeão, aí é o cadeão. É, não, pode assistir. Aí é o cadeão. É, cadeão. Mas, para quem está estudando, assim, se for permitido, o que eu falo, tem alguma maneira de perceber que é ele ou não? Tem uns que são atributos. Eles tomam a forma. O senhor não tem que se apreciar. Mas, nunca ele consegue tomar a forma que o senhor não tem a cabeça. Ele não tem força, por causa da força do senhor não tem. Porque eles têm um tempo, né? Eles têm um tempo aqui, né? Isso também é por causa da força e o respeito. Não é porque ele sabe. Para ele tomar a forma de senhor não é, ele tem que saber quem é aquele senhor. Ele vai ver que é Deus. Aí, o homem dá o respeito. Agora, se ele abusar, às vezes ele tem uma forma, um sonho, aparece para a pessoa só daqui para cima, não aparece para o corpo inteiro. Mas, quando ele faz isso, no caso, ele está trabalhando, colaborando para a fase ou ele está trabalhando para perturbar o estudante? Bom, aí é fraca de 12 grupos. É, porque quando ele aparece com o senhor Manoel, a pessoa vai ficar feliz e vai ler mais. Pode ser também só para lapidar essa caminhada. Mas, aí, a natureza que foca é. Aí, depende do que está. E, no caso, os irracionantes passos, que são, na realidade, é uma outra categoria. Já não são, já não é um exuxo. Certo. É bicho mesmo. Ah, e é bicho mesmo. E eles são responsáveis, inclusive, por entrar e provocar uma doença em uma parede. Sim, eles são bichos. É igual um racional. Sim, ele já não tem, pela respiração, ele já não tem noção como um exuxo. Para os verdugos, né? É, não, mas ele não é comandado pelos exuxos. Os verdugos, lá em corte, aqui, ali, são os carnaços. É esse que se vê. Até o centro, lá, tudo o seu humano. É, mas são os verdugos, os carnaços. Ó, porque Marcela me contou uma vez que ela tirou um bicho, caiu um bicho da perna de uma menina lá no retiro. O seu humano fitido, o seu humano não colocaram no vidro com hérnia. Aí, depois, ele colocaram num outro vidro, ele ainda estava fedendo tudo. Aí, ele falava assim, isso aqui é um verdugo da costa de anílio, mas estava na perna. Mas, aí, depois, o fogo caiu. Mas, tem esses, os racionais do espaço, ele não toma forma, ele não tem noção, mano. Agora, como ele é um brusinho, ele aloja, ele não tem subordinação a ele, não? Fazem de acordo com o livre-arbítrio deles? Ele pode alojar e sair como quiser. Mas, pode ser, também, uma ferramenta da natureza para cobrar uma dívida, né? Não, não usa não, né? Não, não é natureza que é cobrar uma dívida, é doença física mesmo. Certo. Ah, eu diria a diferença, né? Mas, quando ele fala na lapidação espiritual, lapidação natural, artificial e espiritual? É o povo invisível. É, essa... É, o Exu incorporando, perturbando as pessoas. Não tem nada a ver com a natureza, cobrando de vida não. Não, não é a natureza, não. A lapidação natural é terremoto, que ele fala na... É, terremoto. Terremoto. Terremoto, acabou de matar, acabou de matar. Certo. A lapidação artificial, os acidentes, essas coisas. E a lapidação espiritual, a atuação desse povo invisível é... Exu... Aí, também. Que perturba as pessoas, deixa a pessoa louca. Certo. É, as estrelas, senhor João, uma pessoa falou que ela transforma, que ela transforma esses irracionais do espaço, né? Não é consequência. Isso aqui existe uma coisa. Pois é, porque uma vez, eu falei, ela transforma os irracionais do espaço. Ah, é? Agora, e os sonhos e outros que falam nisso? Mas, qual a distinção entre um e o povo é o que se materializa com o povo? Sim. Mas é o que se materializa como o povo, quer dizer que se materializa como o povo. Meditou. Nesse nada espacial que sai queimanta, não, né? Também pode. Porque a louca foi imitando. É isso. E perturbando. Aí, quem não conhece, acha que tem uma coisa só. Fazendo uma conta por patrana ali. É. O habitado indirracional, ele tem uma forma de um desculador. É. Mas ali é simbora mesmo. É. O habitado indirracional. Mas o Exu, ele bota uma forma de um desculador. Certo. Mas ele faz a detruta, o cair, o quebrou de fogo. Queimando? Caindo. Já vê que não é bom, né? No caso, ele é siluco. Olha o chão. E o sulfo é o pior? A gente sabe que é o pior. Um marco de fogo. Um marco de fogo. E o tamanho desses irracionais de espaço, eles são grandes ou só são grandes? Esses que crescem muito, não acompanham a gente. Não, aí eles vai dar salão. Não, dos animais irracionais de espaço. Os animais irracionais também é uma variedade do tamanho. Não tem grandes, não. Mas não tem um cartão, não. Ah, certo. O tamanho de um cachorro. Porque eles estão mais deformados. Mais deformados. Os animais irracionais de espaço, não tem um cartão, não tem um cartão, não tem um cartão, não tem um cartão. Aí, no livro, no livro, no livro, ele vai praticar, ele vai pagar dinheiro. Mas ele vai saber disso? Depois que desce, ele vai doer. Não, ele sabe. É, aí eu falo, pô, se o cara não vai sair até, ele vai acabar com ele. Primeiro, passa com a alteração, né? É, aqui embaixo. O meu marco, é esse que arrumou um avião com 150 pessoas. É. 150 pessoas. Então, ele matou, ele tirou a filha de 150 pessoas. Só que agora, ninguém tá sabendo nada, ninguém tá vendo nada. E morreu todo mundo, tá no processo de transição. Só daqui a 35, 40 anos, eles nascem um espaço de energia. Aí, ela vai pegar energia de piô, e não vai dar a vida. Aí, aquela energia vai ser latigada sem saber nem porquê. Ela nasce naquela condição, mas não tem noção do que fez em vidas passadas. Agora, o senhor, o caso dos comodores, como o senhor falou, falou que o senhor explicou duas vezes, que ele fala no livro, que ficam na linha do sol, abaixo do sol. Esses comodores, pode ser acomodaram naquele lugar, que seriam os planetas. Agora, o senhor também me dá uma explicação de que os comodores são, até vou usar uma expressão anterior que o senhor falou, que são os Exu-Nitidões que o senhor falou. E que, então, existe também essa parte. Até as pessoas falam que são os Exus que comandam, vamos dizer, o país. Os comodores são os habitantes de um espaço vizinho. Vizinho, sol, luz, terra, não sei se o senhor concorda. E tem outros também, que é matéria, que é o Exu. Ah, isso aí. Fala, Márcio. Fala, Márcio. Fala, Márcio. Fala, Márcio. Fala, Márcio. Fala, Márcio. não atrapalha. Só o pai que fica aqui dentro. Para dar uma coisa para nós. Está aqui, está em todo lugar. É? Ele está lá em casa. Está lá. Está lá em casa, meu filho. Eu já estou lá. É mesmo. É maravilhoso. Mas tem que ir lá nas pedras ainda. É. Deve chegar na pedra, ir na pedra, depois voltar tudo de novo. Ainda vai sofrer, porque vai ser diamante, vai ter que ser lapidado naqueles meninos lá. Ainda vai ser ouro, vai ser derretido. Derretido. Aquele tacho lá. Fazer aquela sopa de ferro. Pois é. Em vez de procurar benéficos para a natureza, para ver bem dentro, não. E ver bem dentro. Já perdeu, né? Já perdeu o raciocínio. Ah, você está vendo qual livro? Eu, eu falei isso por mim. Eu tenho nove. Cento e nove? É. Cento e nove? Eu cheguei nem em 110, né? O que nobre é o livro da exigência? É, falam muito de energia, né? Presta atenção. Ele fala energia, fluido e essência. Energia, fluido e essência. O que é essência? A essência não é energia, nem fluido. É essência nacional. Sim, é nacional. Porque a essência não é com a dineta. Mas mesmo assim, a essência não é fluido, nem energética. O que é essência não é? 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 Nem bem, quase todo bem. Por exemplo, na época que eu estava tentando, tinha o livro liberado. Aí ele tinha, era 164 mil de alguns mortos, era 128 mil da cadeira. 33 mil das esperanças. Qual a sua quantidade de limpeza? A limpeza, todos os outros. Você lembra, você está lavando o aparelho. É um lava-jato. Mas qual o caso mais rápido na gente? Depende de cada um, você estuda. Você compra o filho do solo para a leitura, devagar. Agora você vem, nem estudando, aí você é um atúncio. Agora você não quer nem saber do livro, você tem que me procurar o livro para tomar banho. O livro é tudo. É, senhor, eu reconheço isso. Só que eu queria saber se tem algum, assim, específico, que a gente pode ler mais rápido, para ler páginas, assim, das cargas, mais rápido. Cinco volumes da obra. Livro da saúde. Livro da saúde. Oitavo do histórico. É, de pergunta e resposta. De pergunta e resposta, é isso aí, sabe? Cérebro e barriga. Cérebro? Ah, de cérebro. Das essências. Das essências? É. Então, como filmou o livro que eu tenho para o médico, que o senhor Mano traz o livro, o branco, a luz do médico? Os médicos? É, da saúde, né? É, da saúde. É, da saúde. Agora, ele fala no 18 do histórico, né? Ele cita, fala o saber viver, né? Não se impressiona, não se sugestiona, né? Não tem medo de coisa alguma, né? Seria a forma que a pessoa, através da aplicação dos conhecimentos racionais do livro, te dão essa condição para encarar as coisas do dia a dia, né? Isso aí é antes de se imunizar, né? Então, tudo isso aí é antes. Você já não termina, só pra cedo. O que você imunizar, aí você tá ali. As influências magnéticas, aí não tem perturbação. Então, esse seria, no caso, você colocar em prática o que tá no conhecimento, né? Por exemplo, uma situação de uma catástrofe, você saber que ali é a fase de liquidação, a natureza. Isso aí, você sabe, tá na natureza. Então, a natureza sabe o que faz. Como agora aconteceu esse termo aí, nove mil já foi pro palco. Senão, você vai se ligar no sentimento e aquilo vai te latirar. Então, você não saber viver, pra não se impressionar com esse movimento que existe, né? É você colocar em prática os assuntos que estão no livro, não é isso? A explicação racional, vamos dizer assim, né? Sim, que a natureza sabe o que faz. É, e no caso, o sexto sentido racional também, né? Como se explica, né? É, o sexto sentido é você respeitar tudo. Respeitar tudo, né? E colocar cada coisa no seu lugar, né? Que é bom, é bom. Que é ruim, é ruim. Então, o que ele fala assim, ó. É um livro que eu lembro que ele tá falando assim, ó. Enquanto a humanidade no passado, ele tá comando, não tirar o povo, não vai descer de classe, A vida na Terra, onde será o maraíris? A Terra, por Deus, vai resolver tudo isso, vai demorar. Chegando a hora, quando chegar a hora... Pois é, mas aí tem muita... Aí vai esperar todo mundo descer de classe? Não, não. E uma vez eu tô... Você tem que fazer estudar, estuda que sua hora chega. Pois é, porque uma vez eu trouxe a minha vida que as coisas só estavam acontecendo, as profecias só estavam acontecendo, porque... A humanidade aí não tá com o raciocínio se envolvido. É coisa que as profecias... Então, isso aí é continuo a valer. Sim, até as coisas na realidade aconteciam. Mas as coisas... Agora, enquanto você tá lendo, você simboliza... Então, assim, o senhor falou que é 20 anos, daqui a 20 anos, que vai me descer as coisas, tá na formidinha, é isso? Aí eu perguntei... Não, não é por raciocínio. Essas hecatônicas, né, gente? São desde que começou a fase, que entrou a fase, né? Já tá aí... 35. E desde o início do mundo, né? Eu perguntei, não sei, não. O senhor falou que era pra ontem, só que se ontem, é que a hora foi sentada, né? Não, não é por raciocínio. Não, não é por raciocínio. Agora, eu digo que o Racional Superior fala das fases racionais, né? Que é o nascimento, o amadurecimento, o auge e o reflorescimento. No caso, nós estamos no final do amadurecimento, seria isso, né? Pra alcançar o auge. No caso, o auge seria quando as coisas acontecerem, né? O auge, a fase do auge, é quando que detida acontecendo. Isso tá acontecendo já. Aí é o auge, né? A parte mais alta do que é. Então, estamos no final do amadurecimento da fase, né? O mundo, é... A fase tá aí, mas o mundo ainda não dá por conta da fase. É. O mundo ainda não dá por conta da fase. O mundo ainda não dá por conta da fase. que o bispo ainda mandava falar. Chulé, é seu. Chulé fala diretamente para o senhor. Chulé está falando que viaga mata o morto. Mata o morto. Aí ele vai lá e transmite com a pessoa chamar viaga, que ele é o almoço. Mata tudo, até o aparelho. Pior que eles deixem vindo, né? Pior que eles deixem vindo, hein? Só não faz, só fora do diabo. Vai atrás de você. Chulé falou assim, e um dia, um dia, não fez o que eu perdi. Chulé disse que eu quero fazer mais gosta. Falei assim, que é, lógico. Aí disse que o João falou, eu falei assim, você vai enjoar. Ele deu risada na cara do João. Aí ele falou assim, pior que agora que eu sou obrigada a confundar, que eu tô enjoada. só não sei se eu tinha precisado de tomar viaga. Só não sei que eu tinha precisado de viaga. Não, não. Não, não fala mais coisa do que o aparelho inteiro nacional. Ah, Chulé responda lá na Brásio. Oito anos. O Brasil inteiro vai saber. O Brasil inteiro vai saber. O Brasil inteiro vai saber. Ele fala sobre o programa, ele responde, ele não sei como a gente, não. É uma figura de destaque. No mundo racional. Sim, porque é um estudante correta. É uma pessoa que você, que conversa com você, na hora que você tá de difícil, né, de adaptação, ele chega com uma palavra, do sentido, ele fala uma coisa que motiva a gente. ele dá exemplos dele, dá a vida dele, dá as lapidações dele. E eu admiro o Juarez. depois que malhou, fez o elogio. Foi médio de fora. E a função do Juarez é de segurar, dar a mão para os estudantes e segurar eles com o livro na mão. Porque isso aí ele faz, deve tirar o chapéu pra ele, porque ele faz bonito esse papel dele. A função dele. Apesar de pegar é João, né? Mais seguro, o João não fala mais. Você é que é suíço? Então, é Juarez. Juarez assume. Juarez assume o papel. Juarez corre na mente. É só. Todo mundo vai lá na casa do Juarez conversar. Todo mundo vai lá. Você chega lá o dia, tem que ter gente lá conversando com o Juarez. Todo mundo com os problemas vai lá. Bom, não dá mais pra tocar. Tem um minuto. Oi? Tem um minuto. Então, só fala aí. Então, talvez a gente vai aí pra nós aí. Fala com o Pai, por favor. Agora. A sua vez, quando a gente vai lá. Ai, obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.